É bem enquadrado, tá? Boa noite, gente. Boa noite, meus alunos do primeiro ano. Lembram que a gente foi visitar as lagoas do bairro do Jardim Brasil? A gente foi na Lagoa da Cimenteira para medir a largura da lagoa. Nossa equipe do primeiro ano, a cidadã aqui fez um transferidor aqui e a gente fez a medida da lagoa. Saiu da escola, desembargador Renato Fonseca, foi até a Lagoa da Cimenteira, percorreu aqui uma rua que tem paralela à lagoa e colocou uma trena de 40 metros. Lembram? Daqui a gente pegou, olhou aqui o ângulo usando esse transferidor. Tá certo? E a medida que deu aqui, a gente verificou o ponto aqui, depois andou 40 metros e olhou para o mesmo ponto. E aqui formou um ângulo de aproximadamente 60 graus. Lembram disso? Aí eu perguntei, qual a largura da lagoa? O que é que você tinha? Essa medida aqui com a trena, que a gente usou essa trena aqui, ó. Uma trena de 40 metros. E mediu o ângulo, com o transferidor deu 60 graus. E eu pedi a largura daqui. Como é que você faria? Você poderia usar seno, cosseno ou tangente. Mas o que é que eu estou verificando? Seno, desse ângulo, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Oi, cateto oposto eu não tenho. É o que eu quero, a largura da lagoa. E a hipotenusa eu também não tenho. Então eu não quero usar o seno. Cosseno. Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente eu tenho. Mas a hipotenusa eu não tenho. E não é isso que eu quero. Você deve sempre relacionar o que você quer com o que você tem. O que é que eu quero? No caso aqui é o cateto oposto ao ângulo. Eu quero cateto oposto. E o que é que eu tenho? Cateto adjacente. O que relaciona comigo? Cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Ok? Então nós vamos usar a tangente. Tangente de quanto? 60 graus. Então, ó. Tangente de 60 graus é igual a cateto oposto, que é o cateto oposto, a largura da lagoa da cimeteira, que eu chamei de X. Isso aqui é um triângulo retângulo. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto adjacente, que a gente mediu com a trena, que deu 40 metros. Então aqui é 40 metros. Tangente de 60. Lembrando daquela tabelinha que a gente fez. Lembra da tabela? 30, 45 e 60. Aqui a gente coloca seno, cosseno e tangente. E depois faz como? 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Raiz onde não tem? 1. E a tangente é o quê? Raiz de 3 sobre 3. 1 e raiz de 3. Então, raiz de 3. Raiz de 3, que é a tangente de 60 graus. Tangente de 60, raiz de 3. Então, igual a X sobre 40. Mas quem é a raiz de 3? Raiz de 3 é aproximadamente 1,7 igual a X sobre 40. Ele está dividindo. Vai para o primeiro membro, multiplicando. Então, vai ser 40 vezes 1,7 igual a X. Então, fica 4 vezes 17 igual a X. 4 vezes 17 é aproximadamente... X é igual a 68 metros. 68 metros é a medida aproximada da largura da cimenteira. A gente está utilizando apenas um transferidor feito por uma aluna da escola de isopor e usando uma trena de 40 metros. Conseguimos medir a largura aproximada da nossa lagoa da cimenteira. Questão da prova. Vamos mudar só alguns termos, mas é questão certa da prova. Boa sorte a todos. E a gente está vendo na prática como usar a matemática. Tenha um bom final de semana para todos.